Olá, você acompanha agora mais uma edição do TRF 1 Minuto, com destaques da Justiça Federal na primeira região. A Justiça Federal no Amazonas condenou quatro homens por exploração sexual de menores e favorecimento à prostituição. Eles aliciavam indígenas, ribeirinhas e menores de idade, residentes, em sua maioria, nos municípios de Autazes e Barcelos, para turismo sexual com norte-americanos, que compravam pacotes turísticos e pesca esportiva na região do Rio Amazonas. Durante os passeios, eram oferecidos encontros sexuais com garotas locais, que eram atraídas para trabalhar como auxiliares de serviços gerais e somente depois eram informadas dos programas com os turistas estrangeiros. Os quatro réus tiveram suas penas agravadas pela quantidade de vezes em que as vítimas foram submetidas à prática de prostituição. As penas variam de 57 a 92 anos de reclusão. E continuamos com notícias do Amazonas. Com o objetivo de atender melhor as crianças, inclusive recém-nascidos, que procuram o único hospital da cidade de São Gabriel da Cachoeira, a Justiça Federal Amazonense condenou a União e o Estado a disponibilizarem pelo menos dois médicos pediatras e equipamentos de gasometria e ionograma para a unidade que atende principalmente indígenas do povo Yanomami. A decisão foi dada no julgamento de ação movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública, com base em inspeções nas quais foram constatadas falhas na estrutura predial, falta de equipamentos e ausência de profissionais médicos, pediatras e neonatologistas em quantidade suficiente. Ainda, de acordo com a decisão, deverá estar disponível em local visível a escala de trabalho dos médicos pediatras contratados que devem ter capacitação em reanimação neonatal. A União e o Estado foram condenados ainda ao pagamento de R$ 500 mil por danos sociais. E essa edição do TRF 1 Minuto fica por aqui. Acompanhe nossas redes sociais e também o site do Tribunal para saber mais decisões da Justiça Federal. Até mais!